Olá, eu sou a Beta Martinez do blog Aceito Sim e a convidada de hoje é a Vivian Torres da Solovly. Nós vamos falar de voz e violão nos casamentos. Ah, acharam que era eu que estava cantando, mas não. Quem estava cantando essa música maravilhosa era a Vivian Torres da Solovly. Havia uma parceira nossa do blog que canta e encanta com essas músicas doces, com essa voz doce. E o formato é de voz e violão, é isso? Isso. Basicamente. Basicamente. Mas você tem outras coisas. Nosso formato principal é voz e violão. E o que mais vocês têm que apresentar nesses casamentos? Tem, a gente tem violino, violoncelo e percussão. E falando desses instrumentos, entre seriônias no sítio, no campo, na praia ou em espaços, tem algum que seja mais peculiar com o local ou não? Ah, tem instrumentos que combinam mais com ambientes, né? Então, na praia, por exemplo, a percussão vai muito bem. Porque tem todo aquele clima leve, descontraído. Então, é um instrumento que cabe muito bem nesse tipo de cerimônia. E pro campo, todos? Ah, pro campo, todos, né? Quarteto de cordas, que tem aquele efeito mais metálico. Sim, tá lindo. Esse é o preferido lá em casa, é o quarteto com cordas. Eu confesso que, antes de entrar nesse universo, eu realmente, pra mim, não sabia qual era a diferença. Mas quando você ouve, você realmente sabe o que te emociona, o que te encanta. E falando ainda de músicas e noivas, né? Voz e violão. Qual a música hoje? Qual é a música? Qual é a música que a noiva te pede mais, exceto a marcha anupcial, que essa não tem nem como competir com ela? É, não tem mesmo, porque 90% das minhas noivas entram com a marcha. E muda no meio, né? E muda, dá aquela... Que é bem comum hoje nesse estilo, né? É, porque a marcha é marcha, né? Anunciar com a marcha é linda e as noivas não querem tirar isso do contexto da sua entrada. Ah, eu acho que nem deve. Eu acho que nem deve. Mas tirando a marcha, com certeza nesse último ano, a música que a gente mais tocou pra entrada de noiva foi Escolhi Esperar, da Marcela Thaís. E pra quem não conhece, você canta um pedacinho? Com certeza. Fala assim. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Essa música, ela realmente é linda. É linda. E tem tudo a ver da noiva chegando pra encontrar o seu amor. É muito romântica. A letra, a poesia, a melodia. É linda. E a segunda mais pedida? A segunda é a Thousand Years. Com certeza ainda tá aí. Gente, fez o tanto sucesso essa música. Fez todo casamento que eu ia, falava, vai tocar e tocava. Vai tocar e tocava. E ainda... Ainda continua e é maravilhosa. Eu acho que essa música nem disse. Ah, eu também acho. Se os anos passarem, ela continua sendo linda. Já te pediram A Bela e a Fera? A Bela e a Fera ainda não. Ah, eu vou pedir. Você sabe? É, sei. Eu já me arrepiei. A Bela e a Fera ainda não. Ai, essa música é tão linda. É linda. É linda. Ninguém pediu aí. Ainda não. Vocês, por favor, peçam essa música, tá? Por favor, que ela é maravilhosa. A gente chegou a fazer um vídeo no canal com essa música porque eu também sou super fã. Mas ainda não tive nenhuma noiva entrando com ela. Eu sou Disney mania, tá? Então, assim, há possibilidades dessa música. Estar por aí. Mas é uma estrada de vestido amarelo, tá? Então, fiquem tranquila. E, bom, e a terceira? A terceira música é He Comes the Sun. Que também é um clássico, né? Sim, linda, delicada. Esse momento fica ótimo, né? Bom, um conselho que você, Vivian Torres, passa para as suas noivas no momento que eles estão escolhendo o repertório para o casamento. Qual a sua dica? O que você passa para eles de conselho? Bom, eu acredito que o casamento, ele precisa ter a identidade dos noivos. Do começo ao fim. A gente sabe que muitas vezes a família está envolvida e a gente quer levar isso em consideração. É um ponto importante. Mas, em essência, eu acredito que o casamento, ele precisa ter a personalidade dos noivos de forma geral. Eu sei que tem muitas vezes a questão dos pais que estão ali, da família. Ah, minha mãe gosta do Elvis Presley, meu pai gosta do Beatles, eu quero unir as músicas, mas eu não tenho nada a ver com isso. Exato, mas assim, a música, ela é capaz de trazer de volta momentos. Muito. Ela revive de uma forma muito intensa fases da nossa vida. Então, por que a gente não vai colocar aquelas músicas que fazem sentido para a gente? Então, eu acredito que o casamento, ele precisa ter a sua cara e na escolha das músicas, principalmente. Às vezes a gente fala, ah, mas essa música está super na moda, mas poxa, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, exatamente. Por que a gente vai colocar, mas eu quero colocar aquela, mas é muito antiga. Ai, dali, o que que tem? É, são as músicas mais clássicas, né, que as pessoas mais pedem ainda, né? Exato, então assim, precisa ter a cara de vocês, precisa falar com vocês, precisa ser a trilha sonora da vida deles, né? Então, assim, é o que eu dou de conselho. Sentem, escutem muitas músicas, reouçam essas músicas e pensem... Prestem atenção na letra, não é? Exato, prestem atenção na letra. Tem algum caso que já aconteceu com você, que você realmente estranhou o casal escolher aquela música? Nossa, mas não tem nada a ver com amor, enfim. É, teve, já teve um casal que a maioria das músicas não tinha nada a ver com casamento, com contexto de amor, assim. Mas eles viraram pra mim e falaram, olha, essa música estava tocando nosso primeiro beijo, essa música estava tocando em X momento, e isso faz todo sentido pra gente. A gente está consciente da letra, porque foi uma coisa que eu falei, e falei, ó, era em inglês a música, eu falei, gente, dá uma olhadinha nessa letra, né? É isso mesmo que vocês querem? Eles falaram, ó, Vivi, a gente está totalmente consciente dessa letra, mas essa música faz sentido pra gente, a gente quer ela. Falei, então tá bom. Então que assim seja. Isso é importante, né? Porque às vezes você acha uma música linda, maravilhosa, mas... Ou se vocês não entendem a tradução e vai só pela melodia, às vezes não é recomendável, né? É bom prestar atenção, né? Presta atenção, mas se mesmo assim você quiser colocar essa música, porque ela marca o seu coração, coloca essa música, sabe? Porque eu acho que não tem nada mais importante do que a cerimônia contar a história de vocês. Não, eu acho que é o fundamento como essa aí, né? Exatamente. E se conta a história de vocês e vocês estão felizes, gente? Por que não? Por que não? Por que não pagodão? A gente vai adaptar, mas assim, vamos tentar, né? Porque é importante. Bem, queria te agradecer pelas dicas, pela minha dublagem maravilhosa. Já sei que eu não precisar cantar quem eu vou convidar pra me dublar, que ficou quase igual, né? Quem conhece sabe. E obrigada aí pelas dicas. Obrigada a eu. As noivas que querem fazer essa formação de voz de violão, você a adapta, procurem, a vi. Ela tem uma voz maravilhosa. Eu arrepiei aqui quando ela cantou. É realmente incrível. E obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.